Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Diário do Sorriso, na verdade, né? Tô aqui já no carro, porque agora vou passar por mais uma cirurgia. Se você é novo aqui no canal e não tá acompanhando os vídeos, eu tô fazendo um Diário do Sorriso, que eu tô fazendo alguns tratamentos, né? O primeiro vídeo dessa série explica tudo, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês entenderem. E aí tô aqui indo pro consultório da minha dentista já, agora são sete e meia, e eu marquei pra oito horas lá. E aí hoje é dia de mais uma cirurgia, né? Como eu falei pra vocês. Vocês já sabem, né, que eu tenho o meu dentinho de leite, e aí o meu dente permanente, ele tá preso dentro da minha gengiva. E aí hoje eu vou fazer uma cirurgia pra poder fazer a extração desse meu dente, que tá dentro da gengiva, né? Vai ser uma cirurgia meio complicadazinha. Minha dentista falou que vai ser um pouco demorada. E assim, eu tô com um pouco de medo, porque a minha última cirurgia foi a gengivoplastia, né? Pra quem não sabe, também tem vídeo aqui no canal. E assim, foi bem tranquilo, só o pós, que é meio chatinho, né? Mas essa cirurgia de hoje eu creio que vai ser mais complicadazinha. Mas vai dar tudo certo, né? Minha dentista é maravilhosa, tá tudo certo. E aí agora eu tô indo lá encontrar com ela, que a gente vai conversar mais um pouquinho com vocês, tá? Vou pedir pra ela falar aqui com vocês, dar um oi. E é isso, gente. Agora eu vou lá pra mais uma cirurgia, né? Simbora! Oi, gente! Já cheguei aqui no consultório. Tô aqui com a doutora Janaína. Tudo bem, pessoal? Ela é quem foi a grande responsável por tudo isso que está acontecendo, a transformação do meu sorriso, que vocês estão acompanhando aqui no canal, os vídeos que eu tô colocando. E aí hoje vim me encontrar com ela e ela vai explicar pra vocês melhor o que a gente vai fazer hoje. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao tratamento de linda, né? Como vocês sabem, ela tem um dentinho de lente. E esse dentinho de lente fez com que a gente fizesse um planejamento maior pra poder reabilitar da forma correta ela. Inicialmente a gente tinha pensado em fazer uma coisa menos extenso, uma coisa mais rápida, mas não adianta, né? Não tem como pular as etapas, sendo que é uma coisa muito importante de ser feita. Infelizmente, a gente vai precisar fazer a remoção do dente dela, do permanente que tá em cima. Ela não vai ter como fazer o tracionamento inicial que a gente queria com a ortodonquia, né? Então, quando a gente solicitou a tomografia, mudou completamente o planejamento de linda, porque inicialmente a gente queria fazer o tracionamento, mas a posição que tava deixou isso inviável. Então, ela já fez uma cirurgia de hemoplastia, né? Remover aquele excesso de gengiva que ela tem. Hoje a gente vai fazer a cirurgia pra remover esse dente, esse dente permanente dela que tá lá no céu da boca. Vai ser com o doutor Vitor, não vai ser comigo. Em seguida, a gente vai, ela vai colocar o implante, né? Aí, porque essa região aí do dente que vai ser removido vai ser uma coroa sobre implante. Nós vamos fazer também as facetas nos dentes dela, que aí vai entrar com a estética, tá? Sendo que a estética vai ser a última coisa que a gente vai fazer. No planejamento dela, quando tiver tudo cicatrizado, a gente vai fazer também o clareamento, né, linda? Isso. E aí, a gente vai tá mostrando pra vocês o passo a passo. A questão da cirurgia, como é uma coisa visualmente não é muito legal, né? Tá sendo mostrada pra filmar, eu não acho muito atrativa, assim. Eu não sei se linda vai se sentir importada também. Porque é uma cirurgia maior, realmente. É, o doutor Vitor já tá chegando. E hoje eu tô aqui, eu pedi pra ela chegar mais cedo, porque eu quero dar uma melhorada no dentinho dela, de leite que ela tem. Dar uma clareada, né? Ó, que tá. Isso. Tá assim. Eu mostrei ele no primeiro vídeo, que eu conto toda a história pra vocês, né? E ele tá assim, ó, depois que eu tirei o excesso de gengiva, ele ficou aparentemente menor, né? Menor, é. Porque não mexeu aqui, ó, nessa outra gengiva. Porque ele só está, só o que tá segurando esse dentinho é a gengiva, ele não tem mais nada, só tá a coroazinha dele mesmo. Então, ele está, o que tá segurando ele é subdesiva. Então, hoje a gente tem algumas possibilidades, porque eu já conversei com o Linda, né? Ou talvez tirar ele já hoje, ou não. Posso ser que ele fica, vai depender de como vai ser o decorrer da cirurgia. Mas, de qualquer forma, eu já vou preparar ela pra ficar esteticamente mais linda do que já é. É isso, é isso. Porque ele tá bem escurinha. É. E aí ela vai tentar dar uma melhorada aqui. E é isso, gente. Agora eu vou passar por todos esses procedimentos. E aí depois eu volto pra gente conversar mais. Vai ser um tratamento longo, mas que vai valer super a pena. Tenho certeza que Linda vai ficar muito satisfeita. Vai ficar linda. Eu tô super ansiosa, mais até do que ela, eu acho. Mas a gente vai mostrando pra vocês, tá? Estou em ótimas mãos, gente. Vocês não tem noção dessa dentista. Vocês não estão entendendo do quão maravilhosa ela é. Mas, é... Tô bem debilitada, na verdade. E assim, hoje é o dia seguinte. Ontem eu não falei com vocês aqui. Depois da cirurgia, né? Porque... Tava sangrando bastante. E aí ontem eu fiquei só quietinha mesmo, deitada. E aí hoje eu vim aqui falar pra vocês. Não muito, né? Vou só falar como que eu tô me sentindo. Ó, aqui é um ponto. Eu peguei três pontos. Minha sal da boca tá todo. Remendado, né? E é isso. Agora eu tô me recuperando. Minha boca tá bem inchada. Ó. Tô falando meio estranho. Porque eu não quero ficar passando a língua. É só da boca, né? E aí... É isso. É bem chatinho. Porque é uma região que não tem como evitar. Mas é isso. Eu vou tirar os pontos depois de... Eu vou voltar lá pra tirar. Pra ver como é que tá, né? E... É isso. Eu tô fazendo a higienização com uma solução que eles passaram. É... Tô fazendo a escovação, né? E é isso, gente. Ó. Tá bem. Minha sal da boca tá todo. Eu nem quis ver. Não quis nem olhar. Mas foi na cirurgia que demorou três horas. Foi bem complicado. Pra tirar esse gente. Mas é isso. Eu vou... Agora dar uma recuperada, né? Descansar. Quando eu tiver me sentindo melhor. Falando um pouco melhor. Eu volto pra... Contar melhor pra vocês. Tá bom? Porque hoje eu tô... Sabe? Tô evitando falar. Só vim mesmo dar um oi pra vocês. E aí quando eu tiver me sentindo um pouco melhor. Eu volto pra... Falar melhor com vocês, tá? Oi, gente. Acabei de chegar aqui no consultório do dentista. E olha só com quem eu tô aqui. Doutor Vitor. Ele foi quem fez essa minha última cirurgia. E aí ele vai falar pra vocês agora. O que foi. Como é que aconteceu. Tudo. Exatamente. A gente fez uma extração, certo? De um dentinho incluso que ela tinha. Na região do sol da boca. E fez enxerto imediato. Foi uma cirurgia um pouquinho invasiva. Mas graças a Deus, assim, tipo... A recuperação dela foi ótima. Porque a gente conversou aqui. E a gente veio fazer um acompanhamento. Fazer a avaliação. E remover os pontos hoje. É porque esses pontos, né, minha gente? Hoje eu vou tirar eles daqui. Porque agora sim melhorou, viu? Agora sim. E aí, a cicatização? Tá certa? A cicatização tá ótima, ótima. A gente acabou de remover os pontos dela. Fizemos uma avaliação geral mesmo. A gente teve um ganho muito bom. Em questão do volume. Agora é, geralmente, esperar o corpo fazer o trabalho dele. Tipo, cicatrizar. Pra depois a gente pegar e colocar um implantezinho aí. Um implante. É, eu vou ter que... Esse aqui é o meu dentinho de leite. Aí a gente vai tirar e fazer o implante, né? Porque esse dente que eu extraí foi o meu dente permanente, né? Que tava preso. Isso, ele não saiu na região que era realmente pra ele sair. Vamos dizer assim, ele se perdeu no caminho. Ele ficou um pouco horizontal. Daí a gente precisou remover ele. É, é isso. Mas vai ficar bonito. Já tá, né? Já tá. Imagina quando terminar. Exatamente. Quando finalizar, ele vai ficar, ó. É pro sério. Oi, amores. E cá estou eu. Totalmente recuperada. Completamente diferente, né? Do estado que vocês acabaram de me ver aí. Mas eu não tive condições de finalizar esse vídeo ainda com os pontos, né? E tudo mais. Foram 15 dias sem poder comer direito, sem poder falar direito. E aí eu deixei pra finalizar esse vídeo quando eu tivesse totalmente recuperada. Agora já fazem, acho que uns dois meses da minha cirurgia. É, eu não estou... Eu não sinto... Eu não me sinto 100% recuperada ainda. A minha cirurgia foi feita no céu da boca. Então aqui, ó. Eu ainda sinto a minha gengiva um pouco inchada. Como se estivesse ainda cicatrizando, né? Restaurando o tecido. E aí eu vim aqui só pra dar um update pra vocês. Foi super tranquilo. Apesar de ser uma cirurgia bem invasiva, né? Foi bem demorada. Foram quase 3 horas de cirurgia. Pra poder conseguir retirar esse meu dente. E foram 15 dias só comendo coisas frias, pastosas, repouso total. Bom, então como vocês viram aí, tudo ocorreu bem, graças a Deus. Eu estou nas mãos de uma equipe maravilhosa. Já passei por 3 dentistas, 3 profissionais. Doutora Janaína, doutor Almir e doutor Vitor. 3 profissionais maravilhosos que me deixaram super tranquila. Nas duas cirurgias que eu fiz. Se vocês não estão acompanhando o meu diário do sorriso, eu vou deixar o link aqui no box de informações dos dois últimos vídeos. Dois ou três? Acho que dois ou três, não lembro. Vou deixar aqui no box de informações pra vocês acompanharem, tá bom? Então é isso. Vou deixar aqui também no box de informações os Instagrams de doutor Vitor e doutora Janaína. Que foram quem me acompanharam nessa minha última cirurgia. Profissionais maravilhosos. Tenham certeza que se eu estou indicando, principalmente aqui no meu canal do YouTube, é porque são profissionais muito eficientes e que vocês podem confiar. Eles são maravilhosos. Deixam vocês super à vontade, super tranquila. Porque tem muita gente que tem medo de dentista, né? Que teme. Querem durar um são cirurgias. E muitas pessoas ficam nervosas. Até eu que não sou muito medosa pra essas coisas na hora daquele frio na barriga. Mas eles são maravilhosos. A cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus. E é isso. Vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Não esquece de deixar um like aqui pra mim. E um super beijo. Até o próximo Diário do Sorriso, porque ainda não acabou. Ainda tem muita coisa bacana pra acontecer. Então fica aqui, ó, de olho no canal, que tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!